E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje eu vou jogar da nova novinha. Ah, complicado, complicado. Bem, vamos lá. Nosso time. Lunara, Karazin, Jona, Liming e eu de nova. Time adversário, Taikus, Tassadar, Liming, Gremine e Altanis. Hum, eles tem Altanis, vão ganhar. É assim que funciona. O time que tá com Altanis ganha. Bem, o que acontece? A nova mudou bastante, tá? E eu acho que eu vou fazer um negócio que eu gostei. Top aqui, ó. Um top, please. Tá, já tá indo. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar a mana? Não, não, não. Aqui no mid, velho. Don't let me solo, please. Alguém vai no mid, por favor? Gente, eu formatei o PC, por isso que eu demorei um pouquinho pra fazer... Fazer vídeo. De novo, né? É, por que eu tô no mid, velho? Bem, vamos as skills aqui da nova. Gente, um mid, por favor, velho. Eu não quero ficar... Tá difícil aqui. Barra... Eu tô indo, eu tô ligado. Bem, tô indo, velho. Ah lá, agora já tá atrasado, já. A gente vai as skills aqui, vamos... Vamos as skills da nova, vamos aqui. A gente tem o E, que é um clone que você coloca e não dá dano, tá? Ok? Ele não dá dano. O clone não dá dano. Isso é muito importante pra você saber. Ele dá visão no momento agora, tá? É... O meu W, ele reduz... O movimento de speed da pessoa. Dá um daninho e reduz... O quanto a pessoa anda. Eu tô indo no mid, vou ajudar lá. Qualquer coisa, eu... Nível 4, eu vou pegar... Esse aqui, que aumenta a distância do bichinho. Ai, meu mouse tem que mudar. Eu não mudei a sensibilidade dele ainda. Ah, tá essa dark. Sai daqui, velho. Uh! Tá, agora vocês vão... Eu vou mudar a sensibilidade do mouse rapidinho aqui. Pronto, 48. Acho que agora tá bom. Ai, pega isso aqui. É... Tá bom. Tá bom ainda. Eu tô indo no bot. Vamos lá. Beleza. Vamos pegar aqui. Esse... Esse... Ah... É... E detalhe, minha... Minha coisinha aqui do... Nossa. Ai, meu Deus. Por que que eu peguei o clone mais longe? Gente, eu vou fazer uma coisa que eu achei muito interessante na nova... Na nova, nova. Ha, ha. É... Mas... Não sei se vai ser a coisa mais agradável do mundo. Porque também... É... São experimentos. Né? What? Bem, nesse nível... Eu sei que as pessoas não vão gostar. Mas eu vou pegar esse aqui. Por quê? Cara, 12% já é dano o suficiente. Então... Ai, meu Deus. Eu vou ficar... Isso. Tô pegando. Ai. Quase. Olha lá. Já foi 12. Tá vendo? Uh! 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 Nice! E agora, toda vez que eu acertar... Um snipe. O meu quê? Eu vou ganhar 12% a mais de dano. Tá vendo? Já deu 12. E por que que eu vou fazer isso? Porque depois eu vou pegar um negocinho que ele... Reduz o cooldown com... É muito massa. E outras. Não é tipo o... O outro que tava? Nossa. Kenga do... Essas Kenga aí, viu? Ó. Já aumentou uma tiquinho. O passador chegou pra me foder. Nice. Ó. Colocar uma cópia ali. Opa. Opa. Já deu mais dano ali. Ai. Nice! A counter orb, velho. Ih, mais daninho ali. Quanto a gente já tem? 48%, tá vendo? Nice. Muito boa. E por que que a gente tá fazendo isso? Porque depois a gente vai pegar um negócio que vai dar dano em área. A nova não... Tipo, ela tinha isso. Mas ela tinha em lugares diferentes. E... Não tinha onde resetar. Tão rápido. Eu vou te mostrar, ó. Neste nível, eu vou pegar o Prestigeon Strike. Porque... Discussão... Eterna, né? Mas tudo bem. Ai, peguei. Ai, peguei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Puta, o nego morreu. Não acredito. Puta, ela pegou o negócio de curar, né? É. Fuck. E aí, o que acontece? Eu devia ter pego o negócio de mana no nível 1. Que eu tô ainda discutindo nesse nível 1. Nesse jogo eu precisava do Slow, tá ligado? Tem... Pessoas que fogem drasticamente. Poxa, cachorro aí. Ah, não. Nice. O duro que é esse negócio é você ter que acertar. Se o cara dá uma... Andadinha pro lado. E erro coisa. Abraço pra você. É 12% menos de dano que você não tem. Ah, não. Fuck, Tychus. Tá muito perto, muito perto. Não posso ficar muito perto do Tychus. Ah, é difícil, difícil. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo... Aí, por exemplo, aqui, ó. Eu posso tirar a mana. E aumentar o range. Ou dar dano em área. A gente vai pegar esse aqui, tá vendo? Que eu acho muito divertido fazer isso. Porque daí eu fico espumando. Independente do que aconteça. Não, não, não. Também achei que tava, mas não tava, não. Ai, pegou. Resetou. Eu não posso descer, porque senão... Nice, velho. Agora a gente vai dar dano em área. Porque in team fight, isso aqui vai ser massa demais, velho. Eu quero sair daqui, mas eu não posso. Tem três mortes, mas... Vai saber quem tá aqui. Opa! Bem, a gente já viu o que acontece quando eu vou contra o Tychus, né? Agora eu vou pegar, agora eu vou pegar, agora eu vou pegar, agora eu vou... Yes, baby, baby. Sai daqui, tio. Quero matar o Tychus. Espera os Creepy. Sempre espera os Creepy quando você tá com o dragão. Sai, você tira o tanque e fica batendo nos... Tem que fugir, porque tá meio tenso a situação aqui. Tenso demais. Opa! Ai, caceta, quase que esse nego morre. Pronto, acertou um, 12%. O cachorro lá do top foi meio que down, assim. Ush! Foi, foi. 24. Nice. Do mesmo jeito que a gente caçava pessoas pra acertar o... Ó, ó agora, ó. Ó. Você viu o dano em... É? Isso, blinca pro meu negócio. Aí, agora... A gente vai pegar esse aqui, ó. Reduzir o cooldown quando você acerta o herói, ó. Ah, não. Foi exatamente o que eu falei e eu não fiz. Agora, a gente vai pegar o dano em... Agora, a gente vai ficar espalmando essa porra pra acertar o herói. Random. Vamos ver se eles estão aqui. Não. Ó, achei um. A gente vai usar o bichinho pra visão. Aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Cabeça. Só que não é pra fazer isso, tá? Esse no scripts aqui, quando você não tem carga, você faz. Mas, normalmente, você não pode fazer. Porque se você não acerta o herói, ele não dá o bônus. O que eu acho um pouco complicado, né? Mas... Discutível isso. Vamos no bot, vamos no bot aqui. Não é bom dividir. Ah, deu. Caceta, como assim? Corre aí, tia. Falou pra você. Pegou? Não, pegou no creep primeiro. Tenso. Tá com esse problema aí também, né? Pegou agora, viu? Agora eu tô ligado que pegou. Tá vendo que reduziu o cooldown? Ó. Hum! Pegou ali. Tá vendo em todo? Ah, agora vai. Hesitando, ó. Ai. Pega ali. Dá visãozinha ali na frente. Pega isso aqui. Que eu já vou pegar o dragão. Vai, 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 vai. A gente ignora isso e vai pegar o dragão. Vai, mata, mata, mata. Isso, garota. Defende ali. Eu vou no mid, falou pra vocês. Vamos lá. Defende aqui. Solta o foguinho aqui. Bonitinho. Eu queria esperar os creeps, mas tá meio tenso. Vamos levar essas torres aqui. Tá, vou ficar aqui, porque senão o nego vai. Nossa, o nego brincou pra frente, tá ligado? É isso. Você sai daqui, por favor. Talvez dê um pobreminho aqui. Ah, não. Foi, 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 foi. Tá bom. Não tá com stack? Não. Então a gente pode ajudar os mocinhos do nosso time ali. O problema de fazer isso é que o bonequinho não dá dano, né? Eu sei que todo mundo gosta do bonequinho e dá dano. Eu também gosto do bonequinho e dá dano. Mas é um estilo diferente de ver a nova, tá ligado? Nossa, velho. Caralho, sorte que o mocinho ali não fez o que ele queria fazer. Puta, mano. Não, não é essa, não. Puta, o Lunara morreu ali no mid. E agora fica a dúvida. Porque agora... Você tá vendo que eu tô espamando o botãozinho aqui, né? Ó, o botãozinho sempre no cooldown. Sempre no cooldown. Sempre no cooldown. Hum, se eu pular ali eu morro. Se eu pular ali... Deu morro. Esse é pro meu público espanhol de novo, tá vendo? Eles vão ter que defender o top. Eu quero saber quem que vai lá no top comigo. Ela. Tipo, tem que se mexer, tá ligado? De preferência. Você pode clicar o R de novo e cancelar. Ou você toma nuke na cara, mano. Eu não sei se eu quero ficar com esse life ali, velho. Eu vou pegar o pocinho, vai. Pelo menos a Liming não tá aí. Então o dano deles tá consideravelmente... 60%. Gostoso, gostoso. Bem, deu pra... Ah, não. Ah, não. O cachorro do mal, velho. Aqui, 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 aqui. Ajuda atrás. Isso. Não. Mata, 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 mata. Isso, garoto. Pronto, o cachorro morreu. Tá massa, tá massa, tá massa. Cachorro down. Duas nukes também é bom. Tá, o último talento dela aqui... É... Eu não perco ficar invisível de... Nada. Resumindo. Quando eu uso aquilo, eu fico invisível. Não importa o quando. Ih. O pessoal não deu uma convers... Ai, nice. Ah, veio capeta. Capeta 1. Ah, não. Nossa, que palma. Que palma. Ai, eu preciso... Boa. Porque, ó... A nossa Liming... Não colocou o shield, tá ligado? Ela colocou o teleporte, mas não colocou o shield. Então, ela brincou em cima do raio e ele já... Prr. Aqui, ó. Dano, nosso dano tá agradável. Tá? Achei que não ia tá, mas nosso dano tá agradável. Como a gente tá batendo em área nesses teamfights... É... É muito da... Muito da hora. E você resetando... Eu pego, eu pego, eu pego. Pode deixar que eu pego. Eu podia ultar primeiro, né? Não, não. Deixa eu ver. Bem, vamos lá. Meteu o louco no mid mesmo. É, a Joana quer assistir. Eu também quero assistir. Não. Você sai. Eu vou levar esse keep. Leva o keep. Leva o keep. Leva o keep. Isso. Leva o nego agora. Tchau. Tchau. Acho melhor sair. Não. Nosso time não quer sair. Agora a gente não tira o tanque, porque ele tá morrendo. Ai, não. Você tá pra mandar uma nuca ali, hein? Não, ela tem blink. Uh! Nossa, você viu aquela? Ai, quase. Sutei na frente, porque eu achei que ela não ia perceber. Quase, tia. Se eu tivesse mais tech, eu teria te matado. Uma pena. Eles estão aqui? Não. Aqui seria tipo uma nova de AOS, assim, sabe? A gente tem duas nukes, a gente tem o que que dá dano em área. Mais ou menos isso, vai. Tá meio... Tá meio... Dangerous. Tu, tu, ta, tu, tu. Eu tenho stack? Tenho. Eu não quero perder meu stack. Executivo. Eu falei, eu não quero perder o stack, perdi o stack. Odeio, gente, que se mexe no último segundo do... Nossa, não, 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 não. Péssima ideia, péssima ideia, péssima ideia, péssima ideia. Caralho, velho. Os negros chegaram tipo hardcore ali, velho. Caralho, o nego se mexeu de novo, velho. Como assim, mano? Até parece que ele que quer se mexer. Ó, espera o nego que vai subir aqui, ó. Esse herói tem que morrer. Isso, chitinha. Ah, não. Ah, não. Fica invisível, fica invisível. Jesus amado, tira essa porra de mim. Ai, o nego tá aqui. Isso, obrigado. Ah, não, 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 não. Nossa, o nego foi por baixo. Tenso demais. Mano, defende a base aqui. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Defende o bot, esquece o top. Esquece o bot, bot, bot. Defende o bot. Vem pra baixo, vem pra baixo. Isso, garota. Nice, bem. Deu pra defender, vai. Nosso dano tá maior que o do Aliming do outro time, mas... Nossa, morreu oito vezes. Bem. Tá bom, pra um de uma nova tá bom, entendeu? Duro que a gente tá perdendo stack. Não tá errando em sniper, na verdade. Pronto, com o dragão vai ser mais fácil. Eu acho, né? Depois o bicho se mexe. E como a gente não é mais aquela nova de antigamente que você... Chegava uma pessoa e explodia, até daria pra fazer com o 25%, tá ligado? Mas eu não... Não é bem o que eu... Vamos tentar fazer uma coisa diferente pra nova, né? Nossa, a tia tomou na cara. Pronto. Tá vendo que a gente tá só na... Isso, tia. Isso, tia. Pega essa porra aí. Ah, velho. Os negros tão soltando skill na hora que eu... Pronto, agora foi. Quer terminar o jogo agora? Será que dá? Pá, terminar o jogo? Não, gol. Não, mas pelo menos dá pra levar o keep, né? É. Perdi os meus stacks, mas que se foda. Sai. Pula aqui, pula aqui. Isso, garoto. Valeu a pena matar o keep. Nossa, tia. Você tá indo pro lugar erradaço, velho. Ah, tá. Foi, foi. Tá certo. Eles vão pegar aquilo? Oh, pegou ali. Ai, cachorro do Poke. Caceta, mano. Você viu aquilo? Pegar o poço ali em cima. Tá, eu não posso te ajudar, porque eu tô com um stack. Eu não tô afim de perder esse stack tão rápido assim. Eu já me fodi na outra, tá ligado? Vamos lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Isso. Vai. Ih, tem gente aqui, tia. Tem vários aí. Vários, vários, vários. Nossa, tia. Ai, pegou o cachorro. Não, não, não. Não sai daí, tio. Não, não, não. Sai, sai. É bom você sair. Será que consigo pegar o time na mocosa? Não me viu? Vamos nos capturar esse mercenário. Não, não. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Ai, não deu. Não deu, não deu. Sou só de... Ah, não. Ah, não. F***, velho. Nossa, a nega me viu assim. Tudududu. Morro, tutudu. Tá bom, tá bom. É, a gente vai perder agora. Não acredito que a gente vai perder. Bem, foi divertido, né? Se eles forem no core... É, eles forem no core. Fácil que eles forem no core. Bem, vamos ver. A gente tem uma inimiga. Vai saber, né? Hoje em dia. Já tá com raio nela, assim, tipo. Nossa, ele tá batendo horrores, velho. Nossa. Didi. É. Como é isso? É um... Não é o jeito mais... Glamuroso de ver a nova. Tá? Mas... Em mapas, talvez, um pouquinho melhor. Porque, ó... Em questão de... Se de damage, não adianta que eu peguei o dragão, tá ligado? Não adianta. Mas em questão de dano... E o que a gente conseguiu fazer... Foi ok. Tá? Não foi tipo... Meu Deus do céu. A nova antiga se explodiu uma pessoa. É... Não é bem o intuito disso aqui. Porque a gente pegou talentos do... Esse aqui que não serviu muita coisa. A gente precisa... É. Não, serviu. Mas não serviu. Por quê? O que acontece? Eu tenho que começar com isso aqui. Só que se eu começar com isso aqui... Isso me fode. É. Nesse... Nesse aqui não fez muito sentido. Ajudou porque tinha muito melee, tá ligado? Mas... Quando você solta esse aqui... Você consegue acertar o ultimate. Porque o cara toma um slow tipo... Morfético. Mas foi. Foi. É um estilo diferente de você ver. Digamos... É a nova AOE, tá ligado? Será que... Será que... No outro mapa talvez fosse um pouco melhor. Uma steinfight com 5 pessoas, sabe? Mas... Foi um... É isso aí. É... É um jeito de ver de novo. É um jeito diferente. Porque tem aqui, ó. Cadê? Aqui você pode fazer a mesma coisa. No nível 13 você pega o decoy da dano. Só que agora... Quando você pega o decoy da dano... Óbvio que ele dá 40% agora de dano. Você perde o 25% e você perde a redução do snipe. Essa é uma build... Digamos que do snipe. Certo? Acho que com essa eu ficaria um pouco melhor nesse jogo. Que eu... Bateria de longe. Talvez sim. Mas... Esse talento aqui... É interessante com o do 16, tá ligado? Que você reduz com... Quando você acerta o herói. Você viu que em alguns steinfights eu ficava spamando. E a nova ganhou um poke. Certo? Ela ganhou um poke. Então... Foi boa. Não foi tipo o melhor jogo do mundo. A gente acabou morrendo no final. Mas... São coisas da vida. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão e fico por aqui. Até a próxima. E... Fala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Segura Rosserona. WTF? Tá. Ah, tia. Por favor. Nível 4 agora.